Vamos lá chamar a convidada de hoje? Eu estou muito, muito ansiosa, no bom sentido, a santa expectativa para conversar com ela, porque eu sempre amei bater um papo com essa mulher. É uma das mulheres mais admiráveis para mim. Eu a conheço quando eu ainda era uma mocinha, a gente já cantava juntas, tivemos toda uma jornada no diante do trono, com muitas marcas de bênção e marcas boas, uma saudade que é diferente daquela saudade que dói, é uma saudade que traz à memória o que me dá esperança, toda vez que eu penso nela. Então, deixa eu ver se ela já chegou do outro lado, porque ela é uma das nossas preletoras, imperdível, né? Ela tem que estar no Congresso Mulheres Diante do Trono, porque se ela não tiver, fica faltando alguma coisa, gente. Vamos ver se ela já chegou. Deus abençoe a nossa internet, porque essa live vai ser demais. E aí, lindona! Tudo bem com você, Ana? Tudo bem, Helena! Graças a Deus, minha flor, tudo bem. Helena, eu vou tirar os comentários, porque eu acho que elas vão ficar mandando um monte de beijinho, coraçãozinho, florzinha, todo mundo falando que te ama, viu? Você já sabe, tá bom? Amo vocês, pessoal! Helena, como eu acabei de dizer, eu sinto uma saudade tão boa de você. Eu também! Tão boa! É uma saudade, como você falou, que traz à memória que nos dá esperança, né, Ana? Exato. Tanta coisa boa que a gente viveu juntas, meu Deus! É verdade! E cada vez que eu levo também, eu agradeço tanto a Deus, o Senhor, muito obrigado por aquele tempo tão maravilhoso. É pra frente que a gente tá caminhando, a gente sabe que Deus tá fazendo coisas novas, né? E planejando coisas novas pra todos nós. Mas é muito bom a gente olhar pra trás e ver que história linda. E quanta coisa boa, quanta coisa gostosa, quantas experiências tremendas que nos tornaram quem somos hoje. Fazem parte da história, né? Da nossa história e fazem parte de quem somos hoje. Então é muito gostoso lembrar. Enquanto eu tava me preparando, né, pra vir aqui conversar com você, com as nossas congressistas que estão aí, nossas futuras congressistas, inscrevam-se, meninas! Estamos esperando por você! Imperdível, meninas! Eu queria, me veio ao coração e eu queria já começar a fazer essas perguntas que me vieram ao coração pra você. Como que foi pra você e como que é pra você passar por tantas estações diferentes na sua vida? Eu te conheci, por exemplo, a gente já cantava na Igreja da Lagoinha, como nossa igreja é local. A gente cantava juntas lá, antes mesmo do Diante do Trono. Daí vem o Diante do Trono, você com os filhos pequenos. Daí os meninos crescem, né? Agora já tem filho casado, filho que saiu de casa. Sim. Considerando até a parte, assim, profissional. Eu sei que você já foi professora em escola, né? Você dava aula de artes. Acho que a Mariana teve aula com você, né? Sim, a Mariana foi minha aluna. No Diante do Trono você trabalhou como escritora, como roteirista, o Criança Diante do Trono. A gente teve muitos livros, muito material que você desenvolveu, o site e tal. Muita coisa ali dentro mesmo do Diante do Trono. Eu lembro, a gente pode até falar sobre isso depois. Quando você voltou pra dentro de casa, parou de trabalhar fora. Quer dizer, tanta mudança. Aí vem as mudanças que talvez as pessoas mais nos perguntem. E o Diante do Trono, né? Cadê aquele glamour que você viveu? Agora, como é que é? Canta mais, Helena. Canta mais, porque você não grava um CD. Sei lá. Esses apegos a estações que, na verdade, já foram ciclos que foram fechados. Deus abriu outras estações e outros ciclos. Fala pra gente, porque eu acho que as mulheres do outro lado, todas nós passamos por muitas mudanças na vida. Como que é ser plena com tudo isso? Olha, Ana, eu acho que uma lição que eu aprendi na jornada, e ela vai se firmando, né? Ela vai se solidificando. Cada vez que a gente vai vivendo uma nova estação, a gente vai entendendo isso mais plenamente. É que a gente não deve se apegar a nada que a gente faz para o Senhor. E pra nós mesmas. Porque, primeiro, nós não somos aquilo que nós fazemos. E é muito comum nós acreditarmos, porque o mundo canta essa música, que você é o que você faz. Mas o Senhor nos fez filhas e, independente daquilo que nós estamos fazendo, nós somos amados, né? Nós somos amadas pelo Senhor, independente daquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu aprendi isso, que é como eu vejo um tabuleiro de xadrez, assim, e Deus me movendo como uma... pra dar o checkmate no diabo. Essa é a jogada, entendeu? Em nome de Jesus. E aí, ele pode definir que tipo de jogada que ele vai fazer comigo. Então, quando a gente se apega... Porque quando a gente ensina, principalmente pra famílias, a gente fala assim, olha, Deus acima de todas as coisas. Depois a família, depois o serviço na igreja. E por que a gente está tendo que ensinar isso? Porque as pessoas inverteram e elas misturam Deus com aquilo que a gente faz pra Ele. Então, muita gente está buscando no trabalho ao Senhor, ao reino, né? Está buscando nisso a plenitude. Está buscando nisso se sentir aceito, se sentir querido, se sentir necessário. E é muito sutil, Ana. Porque eu estou lendo um livro, impossível eu estar lendo um livro e isso me influenciar na minha vida, né? Estou lendo um livro, Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. E ele fala ali do amor necessidade. E ele começa o livro falando que o amor necessidade, ele pensou que ia ser um amor de segunda categoria, um amor inferior, só focado na necessidade que você tem do outro. Mas depois ele fala assim que não. Que Deus foi mostrando pra ele quando ele estava escrevendo o livro, que o amor necessidade é o amor que a gente tem em relação a Deus, por exemplo. Nós precisamos de Deus pra sempre. Mas nós também vivenciamos o amor necessidade. Por exemplo, eu como mãe, eu tenho um amor dádiva para os meus filhos. E os meus filhos têm para comigo o amor necessidade. O Miguel não tem mais o amor necessidade para comigo. Porque agora ele tem a vida dele, a esposa dele, ele casou e está levando a vida dele. Ele não depende mais de mim financeiramente, ele não depende de mim emocionalmente. Agora, quando o amor necessidade é suportado, né? Ele tem o suporte do fruto do Espírito. Então, eu nunca serei negligenciada como mãe. Mesmo o Miguel não precisando mais de mim, ele vai me cuidar, ele vai me honrar. Ele vai prestar atenção no que é importante para mim. Porque o amor necessidade dele está suportado por afetos legítimos. Pelo fruto do Espírito, né? Pela gratidão, pela bondade, né? Então, ele está assessorado. Esse amor necessidade está assessorado. E aí, o que que rola? Muita gente quer ser necessário o tempo inteiro. E tem hora que a gente tem que sair de cena. A gente tem que entender que a gente não é mais necessário ali, naquele lugar, fazendo aquilo que a gente está fazendo. Que outra pessoa vai poder desempenhar muito melhor que a gente. E está tudo bem. Não é uma concorrência. Entendeu? Pode ser uma mudança no tabuleiro. É uma mudança no tabuleiro. Então, eu vou ser mais estratégica dentro do plano de Deus. Às vezes, eu vou ser mais estratégica escondida. Entendeu? Eu vou ser mais estratégica no tete a tete, aconselhando mulheres, no secreto, assim, entendeu? Abrindo um trabalho mais intimista, longe das mídias. Entendeu? E está tudo bem. Então, a gente tem que entender que essa cura de Deus, que precisa de entrar no nosso coração, essa plenitude que a gente só encontra nele, na conexão com ele, vai suportar tudo aquilo que a gente faz. Se eu faço, benção. Muita gente vê, reconhece, legal. Mas se não reconhece, mas Deus está mandando eu fazer, sensacional. Acho que a gente tem que aprender isso. A passar o bastão. Tem uma outra geração. Tem mulheres hoje. E eu fico feliz demais de ver Deus levantando uma geração de mulheres maravilhosas. Maravilhosas, né? Maravilhosas. Eu fico pensando, uau, eu sou parte disso? Eu tenho uma sementinha no coração delas. Agora, bora. Elas vão. E eu, tá bom, senhor. E agora? O que o senhor quer de mim? Né? A gente tem que aprender a passar as fases. Não nos apegarmos. Nos apegarmos ao senhor, Ana. Só, né? A ele sempre. Cada vez mais, Ana. Cada vez mais. Preciso de ti. É pra sempre, né? É pra sempre. Pra sempre, pra sempre. E quando a gente se apega a ele mais e mais e mais, ele pode mandar a gente lavar banheiro. Ele pode mandar a gente, entendeu? A nossa identidade está nele. Fortalecidas nele. Somos filhas de Deus com o microfone ou com uma vassoura, Ana. Nós somos filhas do eterno, entendeu? E uma vassoura na mão de uma filha de Deus é uma arma perigosa contra o inferno. Você tá entendendo? É por aí. Então, eu tô vivendo essas estações, aprendendo com esse amor-necessidade, deixando de ser tão primordial na vida dos meus filhos. Eu agora vou assumindo um papel mais de coadjuvante, intercessora, né? Eles são adultos. A Sofia fez 18 anos. E eu falo sempre com eles, ó. Lembra na gravação Nos Braços do Pai? Yes! 18 anos. Você fala de todos os ensaios. Muito intensos os ensaios. Você já com os meninos pequenos, né? Já eram três meninos pequenos. Já eram três pequenos. Indo. Quantas vezes de ônibus? Quantas vezes de táxi? Eram vários dias na semana. João trabalhando durante o dia. E a gente entrou aqui pra relembrar, né? Como a gente falou, memória. Trazer a memória que nos dá esperança. Muita dedicação. E quando chegou, nas vésperas da gravação, você percebeu, né? Que o Senhor tava te pedindo algo, né? Não. Eu lembro que a gente foi pra uma ministração em Brasília. E eu sentei no gramado. A gente foi lá orar na Esplanada dos Ministérios e tudo. E a gente começou a orar. Eu lembro que o André saiu correndo, assim, no gramado. Eu falei assim, meu Deus. E eu sentei no chão ali na grama, já com a barrigona, já, né? Sentei na grama. E o Senhor falou comigo assim, entrega a sua vinda. E a gente tava ensaiando. Não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos. Que são maiores que os meus. Os meus sonhos te dou. Os meus planos, meu querer. Deixo em teu altar. E eu cantei pra ele essa música ali. E eu pensei assim, né, Ana? Amém. Entreguei meu Isaac. Senhor, se o Senhor não quiser que eu venha, eu não venho. É tudo teu, né? Mas eu pensando assim, que na última hora, Deus ia prover o cordeiro. Entendeu? Só que não, Senhor, realmente, né? Faltava três horas pra eu ir pro aeroporto. E a bolsa rompeu. E a Sofia veio pra vida trazendo uma série de lições. Essa lição de que eu não sou aquilo que eu faço pra Deus, eu comecei a aprender naquele dia. Naquele dia, a Sofia já estreou em grande estilo. Me ensinando que se eu tô gravando ou não, se eu fiz parte dos ensaios da interseção, se ninguém me viu no DVD, não tem problema. Cada ensaio o Senhor recebeu. Cada interseção, o congresso de interseção que eu ia fazer, o Senhor recebeu. E o tempo que nós ficamos ali no quarto da maternidade, eu de mão dada com o João, orando pela gravação, o Senhor recebeu. Então, também foi a maior prova de amor que eu já recebi do meu marido. O João, ele ia fazer o trio da canção Tema. E ele tava tão feliz, Ana. Ele tava tão feliz de participar daquele trio. E quando a Sofia nasceu, eu falei assim, meu bem, pode ir. Ela nasceu, tá tudo bem. Pode ir. O Sérgio até falou, olha, se você quiser vir sábado de manhã, você vem, grava e vai embora. E o João falou assim, não. Se o Senhor quisesse que eu fosse pra Brasília, a Sofia tinha nascido dois dias, três dias atrás. Ela nasceu pra nós dois ficarmos. E pra mim, aquilo foi a maior prova de amor que o João me deu, né? E nenhum dos meus amigos tava lá, Ana. Foi a maternidade mais vazia. Todos os meus amigos estavam em Brasília. E eu me lembro daquele pacotinho rosa chegando no estúdio do Soberdum. E eu me lembro, me lembro. Coisa mais linda. Sim, exatamente. E aí, tá a moçona de 18 anos? Por falar que eu tenho 18 anos. 18 anos. Sabia que hoje, né? Não sei quando, as pessoas estão assistindo a nossa live sobre o Congresso Mulheres de Ante do Trono. Hoje o tema é plenitude. Somos plenas aqui. Amém. Elina, hoje é aniversário de 20 anos do Shalom de Jerusalém, você acredita? Sério, Ana? Uau! Tá lembrando. Engraçado, porque eu tava falando dele hoje. É, eu sinto. É, o Arthur tava pedindo, perguntando se o poder do teu amor, em qual CD que tava. Aí a gente falou, ah, tava no Shalto da Lourdes. Aí ele falou, no Aclama ao Senhor. Aí ele falou assim, eu pensei que tava no Águas Purificadoras. Não, a gente gravou em sequência. Águas Purificadoras, Aclama ao Senhor. E no outro fim de semana, o Shalom Jerusalém. Nossa, marcou muito, né, Elina? Yes! E o Arthur falou assim, qual? O Shalom Jerusalém. E aí eu comecei a lembrar do Shalom Jerusalém. Aquelas canções, meu Deus. Coloca pra tocar, porque é uma unção, uma unção. É uma unção, realmente. Aí tá, né? Eu vejo você indo a Israel, levando caravanas. Mas eu creio que uma semente de amor por Israel entrou no nosso coração ali. Porque nem eu tinha muito entendimento sobre Israel naquela época. Mas Deus nos escolheu pra fazer essa parceria com a Integrity Music e com o Paul Wilber, né? O Paul Wilber. Mas deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Então tá aí, esses aprendizados todos, né? De ver Deus movendo a gente no tabuleiro, estrategicamente. Não somos o que fazemos. E cada estação somos dele como ele quiser, né? E tem a sua beleza, o seu propósito, né? Cada estação tem a sua beleza. Mas aí me fala, você citou uma frase aí que já testificou aqui comigo. A próxima pergunta. E as pessoas? Como discernir bem o lugar das pessoas em cada estação na nossa vida? Porque, por exemplo, você falou assim, naquela época, há 18 anos atrás, todos os meus amigos estavam em Brasília. A maternidade ficou vazia, não recebia aquelas visitas. Helena, eu acho que essa foi uma das coisas mais difíceis pra eu aprender. Nem sei se eu já aprendi, mas tô tentando. Como que Deus também posiciona pessoas na nossa vida a cada estação e a gente tem que entender também as mudanças, né? Sim, sim. A mudança, Ana, ela é sempre desconfortável. Sempre desconfortável porque ela nos tira daquele lugar do hábito. A gente já, por exemplo, quando eu saí do diante do trono, embora eu tivesse plena paz de que eu tava sendo direcionada pelo Senhor pra ir pro desconhecido, porque o Senhor não falou o que ele ia fazer. Ele falou só o seu tempo aqui e acabou. E eu já entendi que é melhor obedecer, porque senão Deus provoca uns espinhos no ninho ou joga os passarinhos pelo ninho afora, né? Pra gente aprender a voar. Então, nós pedimos ao Senhor algumas confirmações de que a gente não tava coisa da nossa cabeça ou não era o cansaço de um final de ano. E o Senhor falou de uma maneira muito clara. Então, a gente tinha paz no nosso coração. Mas isso não significa que foi fácil, né? Toda mudança... A gente já tinha superado os mimimis, as diferenças de temperamento, as carnalidades. A gente já tinha passado dessa fase, a gente já aprendia a ler o outro, a respeitar o limite do outro, a entender que o outro não é perfeito, eu também não sou. Então, eu vou cobrir o meu irmão às costas dele, naquilo que ele não consegue, e eu sei que ele também vai me acolher. E a gente tava nessa fase, onde as coisas estavam mais facilitadas. Pelo menos eu sentia, sim, em relação ao backing vocal, que era o grupo que a gente mais convivia, mais de pertinho, né? O pessoal da orquestra também, a gente tinha um relacionamento muito bom, o pessoal da barra. Então, tava tudo sob controle. E aí, de repente, sair disso e ir pro novo e pro desconhecido é extremamente desconfortável. Então, a gente andava ribando. De repente, tá eu e o João Luz sozinhos no aeroporto. Era aquela coisa esquisita, entendeu? A gente sentia uma saudade, saudade da risaiada, saudade das orações antes de começar, né? E, enfim, eu tive que viver um luto, Ana, né? E eu me lembro que Deus usou a Ludmilla Ferber pra me dar uma palavra. Ela foi uma das três palavras de Deus que eu recebi pra entender que era ele mesmo que tava fazendo. A Ludmilla não sabia de nada que tava acontecendo. Eu tava na casa dela, ela tava tocando violão com as filhas dela no quarto, assim, fazendo uma bagunça. E ela entrou. Quando ela entrou, eu sabia que Deus ia falar comigo da maneira que ela veio. Ela sentou do meu lado, olhou pra mim e falou assim, Helena, o templo apropriado... Eu não tenho certeza se é essa a palavra. O templo apropriado de Deus passa. E eu sabia do que era. Ela não sabia do que você tratava, mas eu sabia. E eu falava assim, mas eu tenho medo. Eu tenho medo, Ludmilla. Ela falou assim, mas você vai ter que viver o luto. Levantou e saiu. Uau! Aí eu desmontei a chorar. Eu falei, uau! E eu vivi o luto mesmo, entendeu? O luto de um tempo findar, encerrar. Eu sabia que nunca mais ia ser do mesmo jeito. Que eu podia até fazer participação com o DT, como eu fiz um ano depois, né? Fazer participação com o DT, cantar junto com o DT. Mas era uma outra fase, uma outra estação, outro momento. Que aquela página tinha virado e aquele tempo tinha acabado. Então é doloroso. Mas depois, quando Deus foi desenhando um outro caminho, e eu fui vendo o que Ele, e só Ele, Ana, podia fazer. Uau! Deus transformou o pranto em festa. Amém! E eu entendi que tudo aquilo que eu vinha vivendo, estava me preparando para aquele tempo que eu estava vivendo. Porque o diante do trono era fundamental, era uma escola fundamental naquilo que eu estava vivendo. E muitas coisas que eu aprendi no DT, foram fundamentais para viver aquela nova fase que Deus estava inaugurando. Então, o meu pranto foi substituído por gratidão. Muita gratidão. Pela vida de cada um do grupo. E hoje eu morro de rir. Às vezes eu e o João dá aquela crise de saudosismo. Mas graças a Deus não é um saudosismo ruim, né? A gente tem muita coisa boa para lembrar. E aí, nosso coração é cheio de gratidão. E a gente disse, muito obrigado. Porque o senhor já estava trabalhando, né, senhor? E a gente não fazia nem ideia. A gente foi pregar em um congresso fora do Brasil, em um congresso de família, né? E lembramos de uma palavra profética que recebemos do Azaf Borba, no acampamento do DT, logo depois da gente gravar, no ano seguinte que a gente gravou para esses DT, a gente estava se preparando. E o Azaf veio e falou assim, olha, Deus me mostra vocês dois ministrando para famílias. E eu pensava assim, só Deus mesmo para fazer isso aí. Ou o Azaf está viajando na maionese, ou é só Deus mesmo. E aí, quando a gente estava vivendo aquilo, João, você lembra daquela palavra do Azaf, João? Olha onde que a gente está, ministrando para casais, para famílias, né? Quer dizer, é Deus é que cumpre, é Deus é que faz, é tudo sobre Ele, Ana, é tudo sobre Ele. A gente só tem que dizer, eis-me aqui, senhor, e deixar ele trabalhar no barco, que ele vai fazer o que ele quiser fazer. Eu também me lembrei muito do Azaf hoje. Eu vou até mandar uma mensagenzinha para ele depois. Mas eu me lembrei também, enquanto você falava, de um outro momento. Ele veio para um 1º de janeiro, feriado de início de ano, na minha casa. A gente sempre acolheu o grupo na nossa casa, né? Era uma mini igreja, né, Helena? Era uma mini igreja. Quando eu reunia os músicos, com cônjuge, com filhos, às vezes dava quase 100 pessoas. E a gente sempre fez muita festa, muita comunhão. A gente curtiu intensamente, né? Intensamente. Esses relacionamentos e atividade mesmo ministerial. A gente sempre foi muito frutífero, muito produtivo juntos, né? Passava o dia ensaiando. É, muito gostoso. E eu lembro que o Azaf, no momento de oração e ministração para nós, pelo início do ano, ele trouxe uma palavra que foi bem, assim, incômoda. E o Adhemar estava lá também. Da tesoura? Depois você me fala se é essa, eu não sei. Ele me falou da mochila. Da mochila. Não, então não é não. É outra coisa. Tá. Fala da tesoura, que agora eu fiquei curiosa. Conta da mochila. Ele falou que o nosso ministério estava muito pesado e que o Senhor queria nos ensinar uma nova forma. Ele chamou a mim e ao Sérgio no canto para entregar essa palavra. Porque o Sérgio dividia a liderança, né? Comigo também. E ele falou assim, o Senhor quer ensinar vocês a viver numa mochila. Porque o ministério de vocês está muito pesado. Então, se preparem para mudanças. Porque o Senhor quer leveza. E eu sei que Deus é muito paciente. Levou algum tempo, anos. Mas, quando eu olho hoje, Helena, eu estou vivendo numa mochila. Sim, sim. Exatamente. Uma mochila, numa leveza para ir, para tocar com quem estiver ali, para cantar com quem estiver ali. Para me... Não, não custei adaptar isso. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o sofrimento, o luto que eu também vivi para mudar de estação. Sim. Para me adaptar. Mas eu gosto muito do que o apóstolo Paulo escreveu. Ele falou assim, Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Tendo abundância, tendo escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, conta aí da tesoura. Conta da tesoura. Não, eu acho que foi nesse mesmo dia. Foi nessa mesma situação, Ana. Eu não sei porquê. Porque nós não estávamos nesse momento seu com o Azaf e tal. Mas ele falou de alguma coisa que Deus te entregava uma tesoura. E que você ia ter que fazer alguns cortes. Que ia ser muito desconfortável para você. Mas que você ia ter que fazer alguns cortes. cortar alguns laços. Eu falei assim, Meu Deus do céu! O que veio por aí? Mas é lindo que Deus vai dando as dicas para a gente. Ele vai falando com a gente. E ele vai trabalhando. No todo. Para não ser... É claro. Não tem jeito, né, Ana? De a gente evitar o sofrimento. O sofrimento, ele é didático. A gente tem que entender isso. Mas o Senhor, ele faz a gente atravessar na dificuldade quando ele já nos deu fortalecimento. Ele não nos dá nada que a gente não consiga carregar. O farro dele é leve. E ele não prometeu que a gente não teria problemas. Mas ele falou que estaria conosco. Então, é lindo como ele faz isso. Ele liberou a palavra. Tipo assim, estou te avisando. Vai preparando o coração aí. Vai preparando o coração. Já comecei a fazer coisas novas. E o novo sempre desconfortável. Principalmente porque a gente gosta de ter o controle nas mãos. O que o Senhor vai fazer? Me deixa saber tudo. E o Senhor não deixa saber nada. Ele dá só uns relances, né? Ele dá só uns relances. Quando você pensa que não, você está vivendo aquilo. Você pensa, uau, nunca imaginei estar vivendo isso. Era isso que o Senhor queria dizer. Era isso. Isso. Aí as coisas começam a encaixar. Depois a gente consola tanto, né? Isso. É verdade. É bom demais. E falando de plenitude, eu queria também te fazer outra pergunta. Muitas pessoas acompanham você. O João. Bem, né? Achei linda a sua comemoração. Foi de quantos anos mesmo que você fez o musical? De 50 anos de idade. Nossa. Fenomenal você narrar a sua jornada musicada. O seu canal do YouTube com todas as ferramentas que você tem colocado à disposição. Das famílias, das mulheres. Você e o João estão amando ver o João ministrando. E aí a gente acompanha, né? Você é ciável, você é bem vulnerável. Você nos ensina muito com a sua forma de ser assim, tão autêntica, né? Como que você descreve assim o desafio da plenitude enquanto você espera algumas coisas ainda chegarem no lugar na sua vida? Por exemplo, na sua vida familiar ou na sua vida ministerial. Algumas frustrações, às vezes, de esperar alguns milagres acontecerem. Eu sei que tem mulheres aí nos assistindo, né? Que tem desafios em casa com filhos. Ou talvez no casamento, né? Como viver plenitude enquanto se espera tudo chegar no lugar? Porque afinal de contas, né Helena? Eu só... Desculpa, eu te interromper de novo, mas... Imagina! Se não terminou bonita é porque ainda não chegou no fim, né? Porque Deus faz tudo bonito no seu devido tempo, não é? No seu devido tempo. É isso aí. Tem uma música do Jefferson Pilar que eu gosto muito. Que ele canta assim... E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã Vou acordar Tem coisas, Ana Tem coisas, Ana, que a gente não entende E não são pra ser entendidas Deus é digno de ser adorado pra sempre Quando ele atende a minha oração E quando ele não atende a minha oração Deus não é meu servo Deus é meu pai E é nos braços dele que eu encontro consolo pra prosseguir E é nos olhos dele que eu busco esperança Daquilo que só ele pode fazer O nosso papel Como pais Como esposas Como filhos, irmãos É amar É ensinar É compartilhar Mas só o Espírito Santo de Deus Convence da justiça, do pecado e do juízo E se tem uma coisa que esse tempo de espera me ensina É que Deus é suficiente Eu não Então eu me abrigo debaixo dele Seu Senhor, eu não sou suficiente Por mais que eu me esforce Eu não vou conseguir convencer ninguém Eu não consigo transformar o meu irmão Eu mal consigo transformar eu mesma, Ana Eu não consigo transformar eu mesma Pra transformar eu mesma Eu preciso de me expor, Senhor Falei, Senhor, vem cá, Senhor E segura com as duas mãos Senão eu tô lascada Então, se eu não consigo mudar velhos hábitos Se eu tenho dificuldades E muitas vezes a gente ora como apóstolo Paulo O bem que eu quero fazer Eu não faço Mas o mal que eu não quero Olha ele aqui de novo Se a gente não consegue É um processo a gente mudar Nós mesmos Imagina mudar o outro Agora, eu tenho aprendido Que o Senhor é bom em todo tempo Mesmo quando Ele me fala não Mesmo quando Ele me diz Espera 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 Eu sei que nada será desperdiçado A nossa dor não é inútil A nossa dor, Ana Não é inútil A nossa dificuldade nunca é vã Nós não estamos à deriva Nós pertencemos a um Deus Que é amor E eu sei que se Deus Tá me permitindo passar Por tantas coisas que eu passo É pra me curvar Diante da presença dEle É pra entender que Ele é Deus Eu não sou Que Ele é Pai Ele é Todo-Poderoso Ele é Cuidador E Ele é Soberano Sobre todas as coisas Uma coisa que eu aprendi Na minha jornada É que Deus não está medindo Forças com Satanás Satanás é criatura Deus é Criador Não é um cabo de força Quem vai ganhar Deus já ganhou, Ana Ele já ganhou Ele venceu Ele vai reinar Entendeu? A nossa esperança é essa A gente tem que se lembrar Da esperança da nossa fé A gente fica muito voltado Para o mundo Para as coisas que a gente conquista aqui Nada a gente vai levar Para a eternidade Então Me conecto com o Eterno Deus vai com fim Nas estratégias de Satanás Deus vai reinar soberano Deus vai restaurar todas as coisas Amanhã eu vou acordar Entendeu? Se eu morrer aqui Amanhã eu vou acordar Meu corpo vai ressuscitar Como de Cristo ressuscitou Eu vou ter um corpo glorificado Então Esse Deus que vai fazer todas as coisas Lá no meu amanhã Ele já está agindo aqui hoje É o mesmo Deus É o Deus que me ama É o Deus que me livra É o Deus que me guarda É o Deus que me sustenta É o Deus que me dá fôlego de vida Todos os dias E é o Deus que me fez um dia entender isso E Ele pode fazer qualquer pessoa entender isso Amém Meu papel é amar Testemunhar desse amor que eu recebi Que eu não mereci Que eu recebi Amar o meu próximo Seja meus filhos Meu marido Seja meu vizinho Amar 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 De fato Amar Sem esperar Nenhuma retribuição Amar Tratar como eu gostaria de ser tratada Cuidar como eu gostaria de ser cuidada Orar Orar Colocar Eu coloquei os meus quatro filhos No altar do Senhor, Ana E quando eu coloquei os meus quatro filhos No altar do Senhor Eles deixaram de ser meus, Ana Eles não são meus Amém E eles não são de Satanás Amém Eles são do Senhor Do Senhor E o Senhor tem todas as coisas sobre eles Sobre cada um deles Amém E é nisso que eu descanso É nisso que está a minha plenitude Em quem Deus é No poder que Ele tem No amor que Ele tem Amém É Ele É tudo sobre Ele E se Ele fizer do jeito que eu quero Amém E se Ele não fizer do jeito que eu quero Amém, Ana Deus é Deus Ele é digno Ele é digno eternamente Aleluia Eu ouvi uma expressão de uma amiga Que graças a Deus Deus permite que algumas pessoas Permaneçam, né? Em muitas estações Sim Graças a Deus E não precisamos de muitos A Bíblia fala que quem tem muitos amigos Tem muitos problemas Mas nós precisamos de poucos, né? Amigos mais chegados Mais chegados que irmãos Verdade E a Carlinha Você se lembra da Carlinha de Fortaleza, né? Sim, claro Ela tem servido conosco Ela e o Edson aqui Nessa estação da nossa vida E estamos tão juntas E ela disse assim Uma palavra que me edificou muito Que a gente espera O cumprimento das promessas Aquilo que a gente aguarda tanto no Senhor A gente espera a realização do milagre Mas existe um outro milagre Que é o sustento Enquanto o processo acontece Tem um milagre acontecendo aqui e agora Tem! E agora está acontecendo o milagre A cada noite Como é que eu estou viva? Como é que eu estou de pé? Como é que eu estou feliz? Eu estou grata ao Senhor? Porque o milagre está acontecendo aqui e agora E é isso A Carlinha está coberta de razão Esses dias eu falei Eu coloquei uma frase Parecida com isso no meu Instagram E eu falei assim Olha, enquanto você espera o milagre Viva Viva Ela falou assim O milagre de suportar Uau! Sensacional Porque muitas pessoas querem É o milagre de realizar Realizar É o milagre de suportar essa espera Então enquanto espera o milagre Viva plenamente Você acredita que uma das mentiras Que o diabo sussurra Eu acredito em todas nós É que a gente não pode ser uma bênção Enquanto alguma coisa na nossa vida Não está no lugar O nome dele é acusador Ele fica sentindo alguma coisa Para acusar a gente Ana, e o diabo Ele usa pessoas muitas vezes Para lembrarem a gente dessa mentira Que não nasceu no coração das pessoas As pessoas na verdade Elas se distraem E emprestam a boca para o diabo Mas eu ouvi isso muitas vezes Quem é você? Quem é você? Entendeu? Eu? Eu sou filho do Deus eterno Amém Tudo que eu faço Não é por mérito É pela graça É sempre pela graça Se a minha família tivesse tudo perfeito É pela graça É sempre pela graça Não é mérito da Helena Não é mérito da Helena Ah, Deus te usa Não é mérito meu É pela graça É sempre pela graça Mais uma coisa que eu aprendi nessa jornada Porque a gente pensa A gente é tomado por esse pensamento Não, eu não sou digna Eu nunca fui Verdade Eu nunca fui Eu sou indigna Mas o Senhor me justifica Amém E Ele usa Quem Ele quer E Ele fala assim Vem cá, filha Vem cá Eu vou te usar Não é porque está tudo dando certo Não é porque está tudo do jeito que você queria que tivesse É porque eu quero te usar E eu acho que uma coisa que realmente diz respeito à nossa parte, né? É esse coração sincero Que está buscando fazer tudo que está à nossa parte A vontade de Deus Agora Eu não estou vivendo aí em desobediência voluntária ao Senhor Isso é outra coisa É Nós estamos falando aqui de estar com a vida rendida aos pés do Senhor E mesmo assim Comprar 500, né? Chegando no lugar, né? Lógico Lógico, né? Nós somos humanos E mesmo nessa busca constante que a gente tem Por santificação Por mais a presença do Senhor e tudo Somos imperfeitos E Ele não usa os perfeitos Ana Jesus foi buscar Pedro, Ana Entendeu? Naquela praia, Ana Ai, que saudade da Galileia, Helena Ai, Ana Eu não vou te contar Tem uma música do Stênio Marços Que o João Alexandre canta Que o Arthur está cantando direto agora Ele enche o meu coração quando ele canta a música Canta, Ana Eu não sei cantar ela, não Mas a música, ela fala assim É como se fosse a oração de Pedro Vou pescar, parece que acordei de um novo sono Parece até que eu parei no tempo Parece até que nada aconteceu Eu vou pescar Quem sabe Ele apareça Quem sabe vem andando sobre as águas Quem sabe volte a me chamar de amigo É a narrativa de Pedro falando Eu vou pescar E quem sabe Jesus aparece pra conversar comigo Gente, Pedro estava devastado Eu tenho uma impressão que é entre nós Sabe, Ana Que quando Pedro falou assim Vou pescar E os outros dois falavam Também vou, também vou Eles estavam com medo de deixar Pedro sozinho Porque eles já tinham vivido a história de Judas Eles não queriam deixar Pedro sozinho Porque Pedro estava desalentado Pelas negativas Então assim Vamos deixar Pedro sozinho Não, não tá legal Eu tenho isso pra mim Isso não é bíblico não, tá gente Pelo amor de Deus, isso não é doutrina não Isso é uma impressão que eu tenho Toda vez que eu falo Vou pescar Eu também vou Eu também vou E quando eles estão ali pescando Eles olham na praia Tinha uma pessoa na praia E Pedro fala É o mestre Ele não esperou o barco chegar Ele pulou Ele se singiu Quer dizer, estava sem roupa no barco Se singiu de um pano Pulou na água e foi nadando Eu preciso conversar com ele Porque eu não sou suficiente Eu não posso Eu falhei Eu falhei Eu falhei Terrivelmente com o mestre E aí Jesus vem Faz uma janta Ana Jesus faz uma janta Pro cara que negou ele Ana E pergunta Pedro, e aí Pedro Tu me amas Pedro Pedro, tu me amas Tu me amas Escuta essa música, tá? Escuta quando acabar essa live Vai lá, procura João Alexandre Uma música do Estênio Márcio Que chama Vou pescar Ai, que legal Ana, é uma poesia a música E aí Jesus fala É Fica tranquilo Você me ama, né? Eu vou edificar A minha igreja Ana O senhor Levanta, Pedro Não é por aquilo Que você faz, Pedro É por aquilo que eu quero fazer Na sua vida, Pedro Você tá entendendo? Então, isso me consola Isso me consola Eu sou Pedro, Ana Eu sou Pedro Você me fez lembrar De algo que eu não lembrava Há muito tempo Há Há épocas mesmo Do dia do trono No início Eu lembrei disso agora Uma frase que diz Que a maior obra Que Deus quer fazer Não é através de você Mas é em você Em você Exatamente em mim Ele tá trabalhando Não existem likes Não existem livros vendidos Não existem músicas ouvidas Não existem recursos financeiros Adquiridos num grande sucesso empresarial Seja o que for Aplausos de pessoas que você ajudou Que você serviu Nada pode ser tão grande quanto A obra de Deus em nós É isso que ele está procurando Fazer algo em nós Em nós E Ana Eu posso testemunhar aqui Eu não sei qual vai ser o final da história Mas Deus já sabe Mas eu sei O que ele tem feito em mim Durante a jornada Amém E tem valido a pena Amém Sempre vale a pena A jornada ao lado do Senhor Sempre vale a pena Mesmo quando a gente Entra nos trechos Bem escuros Ele está lá Ele está lá E olhar para você Minha amiga Minha linda Como você sempre chama a gente Minha linda Olhar para você Sempre com uma palavra de fé Para nos dar Sempre com sabedoria Para compartilhar Ainda que essa sabedoria Venha Dessa vulnerabilidade Que é uma palavra recente Mas que caracteriza muito bem O que você sempre fez Foi rasgar o seu coração E se mostrar como uma pessoa Que as outras podem se identificar E assim Serem consoladas Com a mesma consolação Que você recebeu Como está escrito Você tem sempre feito Das suas dores O seu ministério Desde quando você contou Lá do início Da sua infância O abuso que você sofreu Histórias da sua família Ah, eu me lembro Sabe, assim Eu amo Lembrar nossas conversas E hoje ver Né No seu canal do YouTube E as palestras que você dá Eu amo Amo, amo, amo Amo você Glória a Deus Eu sou muito grata Também te amo muito Sou muito grata a Deus Por você Por você Ana Eu já disse isso publicamente Eu digo mais uma vez Jesus me amou muito Através da sua vida Amém Né Quando eu não tinha condição De ser amada Eu não era amável Né Eu era amarga E isso gerava uma deformidade No meu caráter Na maneira como eu via As pessoas e os dons Que elas tinham Né E mesmo eu confessando A minha inveja pra você Você me chama pra Integrar o time Que ia ficar atrás de você No diante do trono Ali no vocal Que o vocal Era a equipe mais próxima A você Né E eu me lembro Que quando você e o Sérgio Fizeram o convite Eu falei assim Não, acho que vocês estão Querendo chamar o João Né Porque eu não acreditei Achou que não era pra você Não era Não, não era por mim Não é por mim Vocês estão precisando De uma voz masculina Não pode chamar o João Eu apoio ele E tal E vocês falam Não Helena Nós queremos vocês dois Na verdade Nós queremos vocês dois E tudo que Deus fez Na nossa jornada Nas nossos ensaios Que viravam Reuniões de oração Quando ia todo mundo Pro chão Acabava o ensaio E era aquela choradeira E nós nos derramando Diante de Deus Eu nunca mais vou esquecer isso E como Deus Foi me reconstruindo Ele quebrou tudo Quebrou Demoliu a velha Helena E doeu muito Mas valeu a pena Valeu a pena O tanto que Deus Me amassou Valeu a pena E nesse tempo todo Eu sendo amassada Tratada E pra ser curada Deus tinha que limpar Deus tinha que limpar E às vezes dói Arrancar aquelas coisas Pela raiz Que estavam dentro de mim E você O João O Sérgio A Isenete Vocês não se afastaram Vocês ficaram firmes Às vezes o Sérgio Coitado Não sabia nem O que ele falava Mas ele chegava Pegava o João Abraçava o João Consolava o João Fortalecia o João Você A Isenete Foi uma mãe A Isenete Foi uma mãe Uma mãe no sentido Exato da palavra De confrontar De me corrigir De me dizer verdades Que eu precisava ouvir E assim Eu sou tão grata A Deus Eu sou tão grata A Deus Por todo o processo Que eu vivi E que vocês Acompanharam De tão perto Vocês acompanharam ali A ferida exposta Oi, Lina Eu tenho muito pouco Nisso tudo Mas O pouquinho que eu tenho Eu sou muito grata De ter feito parte Desse processo todo Nas minhas decisões Como líder Mas eu sei Como você falou A Isenete Com toda a maturidade Que ela já tinha Os dons Que ela já tinha Para ser essa ferramenta Tão afiada Na sua vida Mas O que eu queria dizer aqui É que Eu me lembro do Robinho Falando Que eu sou uma das alunas Que ele teve Que deu mais orgulho Para ele, né? Porque tudo que ele ensinou No canto Eu aprendi O Olinda Ela até brilhava Assim É Sim Eu posso dizer assim Sabe? Como líder Eu acho que você É uma das pessoas Que já passaram Sabe? Na minha vida Que mais É um caso de sucesso Porque a sua voz Já era linda Sua voz continua linda Você já era a dona da voz Desde adolescente Era assim A gente chamava Na sua escola Você lembra da história Mas como a gente Tá falando de igreja A gente tá falando de ministério A gente tá falando de louvar Tá falando de adorar o Senhor O que a gente mais quer É ser adorador, né? Sim O que ele tá buscando Não é a voz Não é o que a gente faz Não mesmo Não mesmo O adorador E tudo que você se sujeitou Tudo que você recebeu De correção Você absorveu tudo E você tem dado Muito fruto E nunca foi difícil Conviver com você Nunca Nem quando você diz aí Que você era magra Porque Acho que você compensava Com as boas risadas Eu acho que Essa gargalhada aí Acho que essa gargalhada aí Sempre compensou Deve ser Mas assim Sabe Ver realmente A sua rendição Ao processo É uma coisa que Sempre nos inspirou Oxalá Como diz a Bíblia Quem dera Todas as pessoas Que passam Debaixo da liderança Nas igrejas Se sujeitasse À correção Ao crescimento Porque olha o fruto Helena Quanto é essa teoria Você se torna Uma coluna Dentro do grupo Com a sua sabedoria Com a sua vida Com Deus E depois Quando chegou a hora De voar Seu próprio voo A gente vê aí Que orgulho de você Agora imagina Esses novos E aprendizados Que livros Que eles vão dar Que livros Que pregação Já estão dando Já estão dando Já estão dando Vamos ver o que o senhor Vai fazer na próxima etapa Eu só sei uma coisa Ana Que a palavra de Deus É verdadeira E ela diz assim Que a correção No momento que ela é feita Ela não produz alegria Ela produz tristeza Mas quando ela é acolhida Ela produz muitos frutos E foi isso Muitas vezes Eu recebi palavras Muito duras E de correção Não foram duras Porque foram mal construídas Não É porque a gente Não gosta de ser confrontado Né? Elas foram muito Amorosamente construídas Por você Pelo Sérgio Pela Zê Eu sou tão grata Por isso Cada um de vocês Teve um papel Muito importante Na minha vida E você fala que Ô Helena A minha participação Não foi tão grande Não Foi sim Não apenas com a sua palavra Com o seu encorajamento Cada vez que você falou Vai lá pregar Helena Você tem que falar Helena Quer dizer Você pôs o microfone Na minha mão Pela primeira vez Ó gente Eu vou falar aqui O apelido que eu dei pra ela Há muitos anos antes Eu já via Ela é a nossa Joyce Meyer Joyce Meyer E ela não se via Ela falava Você é Joyce Meyer A Ana bateu a cabeça Então assim Outros dias Eu tava aqui Com a minha primeira pregação Que foi lá no congresso Do DT Sobre orgulho Né? Mineirinho Você falou Helena Você vai falar essa palavra Você vai compartilhar Essa palavra Então assim Foi Você foi Melhorou? Voltou Melhorou? Voltou? Voltou Aleluia Voltou? Sai Satanás Em nome de Jesus Sai mesmo Sai em nome de Jesus Então assim Ana Você me encorajou Você me incentivou Você me Colocou o microfone Na minha mão Você falou Cria pro criança Diante do trono Faz os textos Pro criança Diante do trono Inclusive A gente não pode Terminar essa live Sem perguntar Pra Bia Se tá tudo bem Com ela Tá tudo bem Ai Ana A Bia Tinha ficou com vergonha Ai que saudade Que beleza Quer dizer Tantas histórias Tantas oportunidades Tantas coisas Que você pôs Na minha mão Pra fazer Quanto a confiança Que você depositou Nas minhas mãos Você sempre Me empurrou Me encorajou E acreditou Em mim Quando eu não Acreditava Agora mais do que isso Ana A sua busca Por Deus A sua busca Por Deus Me fez também Querer buscar Deus A sua entrega A sua rendição A sua seriedade Com o que você Sempre levou A sua vida Com Deus A sua vida Devocional O fato A responsabilidade Eu tô subindo No púlpito Você sempre me passou Essa seriedade Com as coisas De Deus E isso me inspirou A buscar também A Ana tá buscando A Ana tá sentando Na mesa E se bancateando Também querem comer Dessa comida Gente Porque o Senhor Colocou a mesa Pra todos os seus filhos Mas nem todo mundo Nem todo mundo Corresponde Helena falando De plenitude Falando lá do início Da nossa live Sobre não é o que a gente faz A obra dele Em nós É muito maior Esses processos De quebrantamento Que vem Ao longo da vida Das estações De formas diferentes Render-se a esse processo Tá me fazendo pensar Em algo aqui, né? A gente só vai viver A plenitude No processo Se a gente Não escapulir dele, né? Yes Por quê? Não escapula Eu me lembrei aqui De outras pessoas Que passaram Debaixo da nossa liderança E me lembrei Assim Do sentimento Que eu tinha De que quando a gente Pegava Na pessoa Onde precisava Ela escapulia pelos dedos Sim Corregava pelos dedos Porque a pessoa Tem que querer ficar Pra ser esmagado Pra ser Quebrantado Né? Nas mãos de Deus E muitas vezes Deus vai usar o quê? Circunstâncias Pessoas Pessoas Até mesmo Bons líderes Que vão nos ensinar Nos corrigir Em amor Mas enquanto você falava Eu me lembrei De uma palavra Que Deus tem falado Muito comigo Sobre as mulheres Que é Agar E Deus mandou Agar Voltar Do deserto Quando ela fugiu A primeira vez E se sujeitar A Sara Que estava Sendo má Com ela Era uma patroa Era uma dona Dela Porque ela era escrava Mas havia Uma ética Havia Uma regra Pra bem Com boa convivência E Sara Estava oprimindo Agar E Deus não falou Com Agar Assim Olha É Sara Está errada Está sendo injusta Com você Eu vou te dar O escape Não A ordem O tempo de Deus Naquele tempo Pra Agar Foi o que? Volta e se sujeita A isso Eu tenho certeza Que Deus tratou Muito com Agar Em toda aquela Humilhação Em todo Nós não sabemos Muitos detalhes Mas sabemos Que já chegou Um outro momento Em que o próprio Deus falou Com Abraão Pra mandar Agar Sim Sim Então ela não saiu Fugida Do processo Sim Ela não saiu Fugida Ela foi enviada Por Deus Debaixo de uma palavra De benção E uma provisão Que era pouco A ponto dela No deserto Achar até que ela Ia morrer Com o filho Mas ali no deserto Deus abriu Os olhos de Agar E mostrou Ela uma fonte Sim Aleluia Tô quase falando Em língua Até agora Ô glória a Deus Então Se nós estamos Rendidas A Deus Nesses tempos Difíceis De quebrantamentos De humilhação Não sabemos Que Que Processos Agar Passou Durante tudo Aquilo Talvez com mais detalhes Lá no céu A gente pode perguntar E aí Era seu orgulho Que Deus estava quebrando O que que é Qual que era A parada Eu estava te ensinando A amar seus inimigos O que que era A depender dele O que que era Deus estava te ensinando Agar Mas chegou O momento certo Em que Deus A liberou Daquela opressão Liberou Daquele processo Daquele tratamento Talvez E enfim Deu a ela Uma nova jornada De liberdade E de Uma promessa Também Uma promessa Então Uau Helena Que live gostosa Eu vou salvar Com certeza Tem que ficar salva Então tá bom Helena Convida as nossas mulheres Para se inscreverem Porque o nosso congresso Está chegando Pois é Mulherada querida Olha Foi poderoso O dia que a gente foi lá Eu estive lá Para gravar A minha mensagem Deus falou muito comigo E eu sei que Esse congresso Ele está sendo Tecido De joelhos Né Aos pés do Senhor Buscando do Senhor Realmente Algo fresco Procuração De cada uma Das mulheres Principalmente Em um tempo Tão desafiador Esse que a gente Está vivendo Né E a gente Realmente Precisa de Uma comida Para fazer a gente Atravessar Né Então Escreva-se É o investimento É o investimento Na sua No seu crescimento Né A gente tem que entender Gente Que Olha Ana Eu fico pensando Assim Quanto Quanto eu gastei Com bobagem Na minha vida Quanto eu gastei Com coisas que não Trouxeram vida Trouxeram morte Sabe E eu fico pensando Meu Deus Quando a gente Tem um investimento Numa conferência Onde tem Todas as despesas Que uma conferência Só quem faz Uma conferência Que sabe Né Então hashtag Fica a dica Depois que eu comecei A fazer Femininas Os congressos Femininas E tudo Meu Deus Que desafio Que é esse Jesus Estica esse dinheiro Senhor Para pagar Tudo tem que pagar Né Mas o nosso Maior presente Nosso maior presente É ouvir os testemunhos Olha Deus mudou a minha vida Deus sarou Meu casamento Deus Deus me deu Uma palavra Rema Deus trouxe Né E é isso que a gente espera Quando a gente Se organiza Para fazer um congresso É isso Que a gente espera Disponibilizar Através de testemunhos De canções De encontros De bate-papo Edificação Mútuas Né E é isso Então se inscreva Invista Na sua vida Na sua jornada Com Deus Compre bons livros Eu fico pensando Gente Mulherada Presta atenção Mulherada A gente gasta Com tanta quinquilharia E eu sou mulher E eu te entendo Eu te entendo Mas eu fico pensando Meu Deus do céu A gente está comprando Às vezes Tantas coisas Nesse tempo de pandemia Eu tenho uma mulherada Que fica aí Ansiosa E aí vai Para as compras online Né A gente não está nem saindo Gente Para que roupa nova A gente não está nem saindo E quando sair dessa pandemia Eu tenho uma desconfiança Que a gente só vai querer Andar de moletom Porque está tão bom A gente andar com essas roupas Comforte Dentro de casa Entendeu Esses pijamão Que eu acho que a gente Vai custar voltar Para as calças de alfaiataria Entendeu E o salto Exato Salto nem pensar Gente Eu acho que eu já Sabe Abdiquei dos meus Sabe Porque coisa boa É tênis Chinelo Pelo amor de Deus Então assim Né Invista em bom material Bons livros Conferências Graças a Deus Tem tantas Tão boas conferências E eu posso falar dessa aqui Que está sendo gerada Com amor Com oração Muito oração Oração individual Gente Oração por cada mulher Que está se inscrevendo Você já pensou O que é isso? Um time de intercessão Orando por cada nome Por cada família representada Né A gente A gente sabe Que Deus Quer fazer Coisas lindas Na vida de cada pessoa E eu já estou Ana Esperando os testemunhos Amém Porque isso faz Nosso coração Vibrar de alegria Da glória Deus Senhor O Senhor está fazendo Né O Senhor está fazendo No meio de tantas Más notícias No meio de tanta Ruína No meio de tanta De tanta coisa Errada acontecendo Deus sopra Um ar fresco Assim De ensino De encorajamento E a gente sabe Que o Congresso DT Vai ser mais uma Ferramenta Nas mãos de Deus Em nome de Jesus A gente queria tanto Estar junto Dessas mulheres Nesses dez anos Né Ana Ai Helena Mas Eu quero O Senhor Te fazer um pedido Ai meu Deus Vou até ligar Os comentários Aqui ó Não podemos Despedir sem isso Dando um pedacinho De lugares altos Pra nós Porque plenitude Né O tema desse Congresso A gente falou aqui Sobre No processo Ainda assim Sermos plenas Enquanto Vivemos o milagre Do Como é que a Carlinha Falou De suportar Suportar O milagre de suportar Até chegar O milagre concretizado E é isso Vamos lá Você mal sabia hein Ana Que essa música Ia fazer tão parte Da minha história Pois é Tô aí cantando Até hoje O Senhor É a minha força Ele faz os meus pés Como os da coça O Senhor O soberano Me faz andar Em lugares altos Ele me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar Em lugares altos Ele me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar Em lugares altos Acima dos problemas Acima das tribulações Acima do pecado Acima das tentações Acima das minhas dores Acima das perseguições Acima deste mundo Acima das desilusões Meu Deus! Você tá fazendo exercício vocal todo dia, Pia? Tá bonita essa voz, hein? Tô não, tô enferrujada, aliás Parabéns, tá lindona a voz Muito obrigada Obrigada, minha linda Olha aí, encorajadora Beijo, lindona Deus te abençoe Mulherada linda Deus abençoe vocês Que vocês sejam fortalecidas Cada um que acompanhou a live aí Que vocês sejam revestidas de autoridade do Senhor Fica firme aí Que eu fico firme aqui Beijo Beijo pra toda a família, Lina Beijo, mulherada Obrigada, Ana Tchau 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 Tchau